Olá, associado! O Curitibano em Pauta da Semana está começando. Você vai conferir como foi o chá para todos com as marcas Laforte e M. Bastos Joias, a edição do Cube Debate com Marta Moraes e ainda o ensaio das debutantes com os pais. É agora! Confira comigo! A edição do Chá para Todos do mês de setembro contou com as marcas Laforte e M. Bastos Joias. Veja os detalhes na reportagem. M. Bastos Joias das marcas Laforte da coleção Verão 2019 Energy, em tons de vermelho, azul, verde e preto. Bom, essa coleção Verão 2019 é a coleção Energy e ela é toda baseada numa palheta de cores, assim, dentro do sunset, das cores que vão dos lilás aos alaranjados, como se fosse um entardecer. E toda uma tendência de energia que tem hoje um movimento todo do luxo com o esporte. Para complementar os looks de muito bom gosto da Laforte, joias da M. Bastos & Co. com muitas pérolas diferenciadas. Esse ano o que nós trouxemos são pérolas em formatos irregulares, pérolas que são uma raridade para a natureza. Se vem assim, não vamos modificá-las. Então, estão com bastante colares, pulseiras, com pérolas irregulares. Mas não mudamos o tradicional. Segue também com a linha de sempre da M. Bastos. Toda a produção de cabelo e maquiagem foi feita pelo Salão Torriton. O conjunto das três marcas agradou ao público do Clube Curitibano, que de praxe é bastante exigente. Eu gostei muito do desfile, as roupas eram muito coloridas, eu gosto de cores vibrantes, elas me pareciam muito confortáveis, com bastante balanço, chamando a nova temporada que está chegando. E as joias também muito coloridas, uma mistura de pedras, e muito versáteis para todos os momentos. Eu adorei o desfile, as roupas são super modernas, para qualquer tipo de idade. Achei as roupas de uma qualidade maravilhosa, super dentro da moda. Gostei bastante, estou bem satisfeita com o desfile. Depois do desfile, teve sorteio de diversos brindes e foi aberto oficialmente o chá para todos. Estou muito satisfeita, eu vim com as minhas amigas, minha irmã e minhas amigas aqui no chá, e eu sempre venho neste chá. Me divirto bastante, adorei o desfile hoje, foi maravilhoso, muito bonito. E ainda ganhei um prêmio, um vale-presente. Eu achei belíssimo, as joias eu já conheço, estão com peças lindas, que depois eu vou dar mais uma olhadinha. E a Irid está com uma coleção maravilhosa, com uma textura muito boa. O próximo encontro já tem data definida. Marque na agenda, dia 18 de outubro, às 14 horas. Marque na agenda, dia 18 de outubro, às 15 horas. Parabéns a todos que organizaram o evento, as associadas adoraram como sempre.